E sabe aquele beijo que me deu, não sei mas ele desapareceu Hoje eu de mim, não tá mais aqui, será que minha pegada machucou? Sou ouvido das frases de amor, saudade vai bater, volta por meus braços pra me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar, para me beijar e no seu coração Só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar, para me beijar e no seu coração Só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim, no mundo inteiro só tem eu E sabe aquele beijo que me deu, não sei mas ele desapareceu Fugiu de mim, não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor, saudade vai bater, volta por meus braços pra me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar, para me beijar e no seu coração Só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar, para me beijar e no seu coração Só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim, no mundo inteiro só tem eu Em nome da Blast Chans, uma promoção e te aberto Alta em pleno Alta em pleno Para de dizer que você me der longe, se ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente, dá pra ver nos olhos sua intenção Você que quer o meu amor, me quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor 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 E ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra abrir nos olhos sua intenção Sei que é o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É a voz Fiz de tudo Agora você vem dizendo que não quer Depois sua sorte de amor Você vem fingindo que nada rolou Quando você toca que eu sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar quando nossa música tocar Não importa o lugar, vai querer me ligar E vai chorar, vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Que vai chorar, vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor do que você E quando você toca que eu sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar quando nossa música tocar Não importa o lugar, vai querer me ligar E vai chorar, vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar, vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor do que você Do que você E você sempre me falou que não ia desistir Hoje as noites são tão frias sem você aqui É que tava complicado, tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez e desistiu, parti E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não Sei que vai se arrepender, então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama, quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço sem o teu amor Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama, quer te dar valor E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu amor Sinto a falta do teu carinho Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama, quer te dar valor Você tem amor Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Foi desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo e ela por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Foi desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo e ela por cima de mim Segura mais Você tem a mão E o jeitinho certo de ganhar meu coração Às vezes só ela briga Mas a gente é tipo lima Lá voeu pro seu colchão Eu sei que adora quando eu puxo o seu cabelo Ainda eu vejo no pescoço Já rola o cheque e bate Aí não tem mais jeito Amor safadinho Amor safadinho Foi desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo e ela por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Foi desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo e ela por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho O meu coração Amor safadinho O meu coraçãozinho foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado a gente prometeu Que ia ser para sempre, ser para sempre Só um caixãozinho e nosso love cat Que ia ser para sempre, ser para sempre Só nós dois Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo de beijar sua boca Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho pra tirar sua roupa Fazer amor do bom e no seu ouvidinho Falando a sujeira Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado a gente prometeu Que ia ser para sempre, ser para sempre Só um caixãozinho e nosso love cat Que ia ser para sempre, ser para sempre Só nós dois O meu coraçãozinho foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado a gente prometeu Que ia ser para sempre, ser para sempre Só um caixãozinho e nosso love cat Que ia ser para sempre, ser para sempre Só nós dois Segura a voz O meu coraçãozinho foi dar um aulazinho A voz O meu coraçãozinho foi dar um aulazinho A gente briga toda hora O coração sofre, chora É normal, é coisa de momento Ela me manda ir embora Dez minutos, tô de volta Só é saudade, liga-me querendo Eu fico indeciso, eu não sei se vou Eu fico, é tão bom quando a saudade aumenta A vontade é mais forte, mas o coração que sofre É tão frágil, ele não aguenta Que novinha Que novinha do caralho Que sabe como faz Tem um beijo violento Que novinha do caralho Que sabe como faz Por isso que é meu fechamento A gente briga toda hora O coração que sofre O coração que sofre É normal, é coisa de momento Ela me manda Ela me manda ir embora Dez minutos, tô de volta É saudade, liga-me querendo Eu fico indeciso Eu fico indeciso, eu não sei se vou Eu fico, é tão bom quando a saudade aumenta A vontade é mais forte A vontade é mais forte, mas o coração que sofre É tão frágil, ele não aguenta Que novinha do caralho Que sabe como faz Tem um beijo violento Que novinha do caralho Que sabe como faz Por isso que é meu fechamento Eu que nem sou lá essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia-boca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um esfeitinho e duas cevas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baracadá com seu periguete Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baracadá com seu periguete O serenê-erê-erê-erê-erê É nóis E faz o sinalzinho da amizade Vai! Ó... Eu que nem sou lá essas coisas todas Pra ela se apaixonar E meu padrão de beleza E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um espreitinho e duas cevas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou Foi meu baracadá com seu pereguetê É nóis! Balança a cabeça pra lá e pra cá Mas você na vida avisar Eu daí, perigói Deu tudo certo pra gente dar errado, né? Que foda, tava de bobeira lá em casa Peguei meu carro e fui dar um peão na minha quebrada Quando eu passei pra essa novinha Ela me olhou com a cara de sapequinha Nem pensei duas vezes, já dei meia volta Eu tava sem rumo, mas encontrei minha rota E quando eu vi, ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom 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 Alta e plebó Vai dar bom Hoje vai dar bom pra todo mundo Simbó Nem pensei duas vezes, já dei meia volta Eu tava sem rumo, mas encontrei minha rota E quando eu vi, ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Olha Aê ó WS Shows, uma promoção de eventos É nóis Vai dar bom